A FEIURA Nasci dura, heróica, solitária e em pé. E encontrei meu contraponto na paisagem, sem pitoresco e sem beleza. A feiura é o meu estandarte de guerra. Eu amo o feio com um amor de igual para igual. E desafio a morte. Eu, eu sou a minha própria morte. E ninguém mais vai longe.